Vamos embora meu povo, eu tô na Fiat, Autobraz Romualdo Galvão com a Mintas Barros aqui em Natal conversar com o meu amigo Felipe Ramos, porque tem super condições, super ofertas pra você que vai comprar um novo Fiat aqui com o Felipe. Felipe, eu soube que tem promoção exclusiva aí no Mob, Felipe? Promoção, Mob, preço tabela R$ 40,890, tá por R$ 36,990. Carro com ar, direção, vidro, trava, computador de bordo, airbag, ABS, banco traseiro bipartido, carro completo, preço imperdível, carro maravilhoso. Quem fizer o test drive, vem aqui, pede o menos do Freire. Aí chega junto que a gente resolve. E tem Argo e Cronos também, toda a linha com super desconto. É, a linha Argo tá com desconto maravilhoso, a gente tem a partir de R$ 44,990, o Argo completo. Taxa zero pra toda a linha Fiat. Taxa zero, meu amigo, você vem aqui, negocia com ele a entrada e ainda divide aí, com taxa zero, é isso mesmo? Taxa zero, Felipe? Taxa zero pra toda a linha Fiat. Eu convido a fazer um test drive na nova linha Fiat. Vem pra cá, autobraz, sempre o melhor pra você.